Domingão, dia 21 de agosto de 2022, estou aqui ó, 10 e pouco da noite, arrumando as coisas para a viagem. E se você ainda não conhece, eu sou o Adre, barbeiro aqui em Portugal, e hoje vai ser um vlog daqueles brabinho, vai acompanhando. A gente vai sair amanhã, segunda, cerca de 4 ou 5 da manhã, e vamos para o Jerez, que é um parque nacional amazing, incrível, sensacional. Aqui de Portugal, para uma experiência única, então vai acompanhando, porque promete, hein? Promete para a gente que se você gosta de natureza, você está no lugar certo, porque aqui o bicho vai pegar. Já deixa seu like aí, se você gosta dos meus vlogs, só vamos, é só o começo, né? E se você ficou perguntando o que é que essa vassoura está fazendo aqui, é brasileiro, né? Gambiarra brasileira, ó, parada aqui da luz, só ficar aceso e ficar apertado, aí a gente faz isso aí, ó. É isso, ó, a motinha vai ficar aqui um diazinho, aposentada, e bora lá, já coloquei umas paradas aqui, ó, saco cama, barraco, uma churrasqueirinha, tem que ter cuidado, porque aqui está tendo incêndio para todo lado. E é isso aí, é isso aí, só vamos. Quase tudo pronto por aqui, ó, falta quase nada não, organizadinho aqui já, né? Aham, tá bem. E só como lembrete, são duas e quarenta da manhã, e eu já tinha que estar lá no estúdio, pegando minhas coisas. Então, churumiça, quando você estiver editando vídeo, você já sabe por que que eu atrasei. Queria registrar esse momento, é que eu estou espancando a moda. Não vai ter alguém falar que é estilo, né? Aprovado de Goiás. Três da manhã, parei no posto para completar o tanque, e achei uma coisa interessante. Eu já tinha um adaptador para o gás, e nunca tinha dado certo de comprar o certo. Aí a Rapsol aceita o que eu já tinha, e trocou por esse, e esse custava quinze euros. Ele trocou, pelo que eu tinha, para eu poder comprar o botijão, que esse é o adaptador para esse certo, entendeu? Então, tipo, achei muito interessante isso. Aí o botijão custou vinte e três euros. E só que eu tenho que pagar uma garantia de vinte, porque eu não tinha um para trocar. Mas eu guardo na nota fiscal, quando eu quiser devolver, eu consigo os vinte de volta. Então, achei super interessante também, queria compartilhar. Editando a thumb do vídeo que vai sair na quarta-feira. Provavelmente, quando você estiver assistindo o vlog, já saiu. Essa aula desse degradê aqui está sensacional. Cara, eu estou aqui, assim, com a janela aberta, né? Quem passa na rua vai ver eu trampando. Porque Portugal é assim, tá ligado? Pelo menos onde eu estou, eu confio de ficar assim, suave. As coisas já estão prontas aqui. Câmera, lente, cartão de memória. Kitzinho, eu sempre levo. Sempre levo, ó. Levando o W Michael, a Monser, a Monser de acabamento, a capa da Monser. Porque tem que estar preparado em qualquer lugar, né não? Isso já mostra que eu realmente gosto, né? De cortar cabelo. Só por isso, já deixa seu like aí. Mereço, né? Mereço não. Deixa seu like aí. Já são quase quatro e vinte. E... Bora buscar o primeiro integrante. Primeiro integrante aí, ó. Acabou de falar que tomou dois shots. Trabalhou até agora. Tem quanto tempo que você saiu do trabalho? Nas três horas, né? Nas três horas, mas... Aí, ó. Matheus é o primeiro integrante. Dá um salve aí. Primeiro integrante. Salvamos. Bora pegar Churu e Márcia. Seguinte, ó. Tem quarenta minutos que eu estou esperando Churu Pics e Márcia. O Matheus foi lá ajudar. Começamos assim a viagem, ó. Com atraso de quarenta minutos no percurso. Primeira vez que atrasa. Vou filmar, cara. Quantas vezes eu te liguei? Eu dormi e não acordei, não. O que vocês acham? Então, ó. Márcia, Churumiça. Vai acompanhando aí novos integrantes da viagem. Já rodamos 160km. E, tipo assim, a gente não tem calça, não tem roupa de frio. Só trouxe roupa de verão brabo mesmo, porque vai estar... A gente viu que ia estar 32 graus, mas a gente agora está com um pouco de medo. Está pensando em voltar. E olha isso, velho. Já rodamos 360, são nove da manhã. Só paramos uma vez. E o solzinho apareceu um chave. Olha como está ali atrás agora. Então, aí vimos. Agora é continuar, né? Falta um pouco. Vai ser chave. Só volto. Olha aí, ó. Chegamos no Braga Shopping. Esperamos o shopping abrir. Primeira vez que eu espero um shopping abrir. Dez da manhã. Não é energética. Ainda não dormi nada de ontem para hoje. Eles dormiram um pouco. Mas estou soado. Estamos chegando também. Coloca uma horinha. E depois eu vou descansando lá. E está chave. Só vamos. Vou comprar comida aqui que está mais próximo. E comer qualquer coisa. Estou dormindo. Está bom. 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 Obrigado. Mandou mensagem para a Marca lá no Insta. Prazer, irmão. Tudo bom. Valeu. Obrigado. Não era para falar. Não era um vlog de preço, não. Mas vira o pé. Dezesseis euros esse tênis. Muito chave. Olha só. Com a meia rasgada. Isso aqui é Brasil. Chave. Olha o sapato de tênis do Matheus. Olha o louco, mano. Vamos lá. Matheus tem que ver nada. Não, não, não. Ah, não sei para falar a verdade, hein. O Matheus não tem sincronia, não. O Matheus está com um delay. Olha, olha. Fiz lá o Matheus. Vai, Matheus, delay. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Já pegamos as coisas aqui. Na verdade, já pegamos bastante coisas. Mas como vamos ficar três dias, isso aqui não vai dar para os três dias, tá ligado? Estamos buscando mais coisas. E é isso. É ir pegando. Se precisar, a gente encontra por lá. Apesar que a gente não sabe exatamente como é. Mano, olha só. O carrinho está estourando. Mano, deu 153, tá ligado? E tipo, 38 para cada e tem muita coisa. Põe todo mundo para arrumar o carro e está de boa. Você só filma. Você filma e fala, então, né? É bichão mesmo. O pessoal comprou muita coisa. Era para não estar filmando, né? Oh, esqueci. Nossa, não dá para mostrar mais. É muita coisa que a gente comprou de comida. Já passei o volante aí para o copiloto Matheus. Primeiro comandante aí. Já rodamos, qual que é aí? 413. E falta mais uns 50 minutos, 40 minutos. Estamos chegando aí na natureza. Chegamos no camping aqui. Nossa, sensacional. Eu vou mostrar. Vamos carregar as coisas por aqui que é mais fácil. Bora logo que está quente. Olha só. Esse aqui é o lugar que a gente vai montar a barraca, a tenda. Já tem uns ali embaixo. Mas, cara, espaço incrível. Estamos 500 metros da água. E bora montar a barraca. Fui. E é isso aí, ó. Barraca terminada. Acampamento. Ok, e aí? Curtiram o espaço? Curtiu também, Márcia? Chave, hein, pessoal? Nossa. Vai ter umas tendas ali embaixo. Depois vai tendo para baixo. Nossa, mas espaço muito organizado, né? A gente achou que ia ser mais útil. Talvez no outro lugar para ficar ia ter que ficar no meio do mato. Mas, nossa, aqui está muito bom. Tem água, dá para tomar banho ali embaixo. Chave, chave. Começamos a descer na nossa primeira trilha. Temos um mapa aqui, ó, que o cara fez para a gente. Mas, a princípio, aqui é bem suave. Pessoal, olha isso aí. Olha esse caminho. Só esse caminho aqui já está sensacional. Só isso aqui. Olha o Matheus, pé de pano. Essa terra aí. Pessoal, o Fiesta aqui tinha antes. Noventa e... Noventa e quatro. Passava aqui, ó. Valdi fresco. Nutella não passa, não. Olha só. Olha isso. Nossa. Perfeição. Mano, eu estava meio em choque da água. Mas a água está muito suave. Nunca que no mar eu entro assim e fico tão de boa. Está muito boa, meu, uma água. Perfeito, perfeito. E assim, finalizamos o primeiro dia. Mais ou menos. Curtiu, Matheus? Curtiu? Parece que estava cagando. Curtiu, Márcia? Vai cá, ali. Ainda tem churrasco. Ainda tem churrasco. Curtiu, churo? Chave. Pessoal, para quem curte natureza, velho. É aqui, tá ligado? Que lugar incrível. Mano, quero filmar tudo. Mas é porque se liga, velho. É tudo perfeito. Tudo sensacional mesmo. Olha aí, ó. Acampamento Ruts. Chave. Bom dia, Matheus. Bom dia. Como é que foi confortável, hein? Nossa, foi muito suave para mim. Cobertinho aqui, ó. Suave. Suave. Parece que está nascendo ali. Parece que está sendo parida. Não, parece que está sendo parida. A Fênix nascendo desse tipo. Olha o outro aqui. Ai, o brusão. Olha só. Nossa tenda está ali. E olha isso. Até que tudo bonito, né? Olha aqui. Vai, Matheus. Liga o gás. Eu saio daí, Martins. Nada? Olha. Essa barraca aqui, eu e Choro, já foi um ótimo investimento. Agora, esse gás, esse gás aqui, ó, foi dos melhores investimentos da vida. O nosso gás é por fora. Por fora. Aí, já pegou. Já pegou? Já. Aí, já. Nove e meia da manhã. Estamos indo fazer a nossa primeira trilha 5KM. Mano, o lugar é incrível. Você não está nem esperando como é que vai ser isso aqui. 5KM, por uma hora, o caminhonete do Seu Zé quase pegou na gente agora, porque ele veio descontrolado, mas energia positiva, nós não vamos deixar nada nos abalar. Então, vai acompanhando, mostra a disposição das pessoas atrás. Oi, Deus me deu. Só vamos. Deus é mais. Viva a natureza. E olha a natureza. Só vamos. Iniciando a trilha das Sete Lagos, já deixamos o carro aqui. E agora, é seguir. Eu acho que é 5, 6KM. E... É 1 hora e 20, mais ou menos. O cara lá do rosto falou pra gente sair no máximo 8 e meia da manhã. Já são 9 e meia. Mas vamos assim mesmo. Vai valer a pena. Olha aí. Trilho dos Poços Verdes. E aí E aí Música Chegamos aqui no destino Nas sete lagos Por enquanto temos três e olha aquilo Parece piscina mesmo Agora é descer, falta um pouquinho Mas olha isso E tipo no verão Sempre tem menos água Mas mesmo assim Nossa Música A gente tava falando que as vezes a gente é feliz demais Incomoda as pessoas Matheus, tá feliz? Tá feliz? Tá feliz, Martins? Tô O mano aqui me ajudou pra caramba Eu não perguntei o nome dele agora Acabei de falar com ele e não perguntei o nome E chama Porto Locals A agência de turismo Que não é uma empresa de turismo Não é uma agência de turismo É uma empresa Que ajuda o pessoal a fazer as trilhas Que vem assim Pra as trilhas e faz os rolê Então quem tiver interesse O mano me deu várias dicas aqui do lugar mesmo Então bem da hora Indo embora daqui Dos sete lagos Todo mundo morto Eu tô de boa Ó o Matheus tá chorando O Matheus tá representando Olha, ainda tem gente pra caramba aqui Olha só Mas vai pra outro rolê agora Vai vendo aí Isso daqui é diferente, hein Nossa De lá é outro mundo Que isso Música Olha que louco Agora a gente tá no pé das pedras Que a gente tava vendo Quando a gente tava lá no meio Sinistro, velho Sinistro Música Música Olha que massa Tem história dos lobos aqui Do lugar que a gente tá E fizeram Isso aqui já tá aqui há muitos anos Tá ligado Música Muito chave Muito tempo mesmo que isso tá aqui Música 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 Tamo chegando na vilazinha agora E o Matheus até tava viajando Isso Ele falou que é muito louco A gente poder andar assim Num lugar que já é muito antigo Sabe Tipo assim Pensa esse caminho aqui Já existe há muitos O lugar que a gente tava As lagoas Já é algo Nem tem ideia de quantos anos Milhares de anos Que já tá aí Muito louco Quantas pessoas já passaram aqui Olha só como que é A parede Os muros A parede mesmo da casa É pedra, tá ligado Olha só Depois começaram a usar um cimento ali Mas é pedra, velho A vila aqui assim Muito louco Olha isso Tudo pedra Tudo pedra A senhora que produz Uau Há muitos, muitos anos É diferente Há muitos anos No mesmo lugar Já compraram toneladas Mano, a gente tá voltando do rolê, né A gente tá procurando um lugar pra comer E olha isso Olha onde que é o restaurante A gente ainda não sabe Se vai comer aqui ou não Mas olha isso Mano, nunca tinha visto nada assim Isso é louco Que chave Olha isso Não, nunca tinha visto nada 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 Nossa jantinha, chave, chave. Onde é a Frozen do Rodo? Quase lixei a unha. Terceiro dia, hein? Aqui é o camping, aqui é onde tem o café e pá. E olha só, né? Aquela vista de ontem de manhã. Lá no fundo eu já vi se tem água, não vai dar pra ver direito. Mas é tudo pertinho, chave demais. Nem tenho falado tanto aqui no vlog. Tô registrando o que a gente tá fazendo, o que eu consigo. Mano, mas estamos aproveitando cada segundo mesmo. O lugar é incrível. Nossa, recomendo. Eu não falei tanto do lugar, né? Chama Jerez. É um parque nacional bem no norte de Portugal, quase Espanha já. Mano, recomendo pra todo mundo que não conhece. Que lugar incrível. Tem muita coisa pra conhecer, com certeza. Acredito que é um pico que vamos voltar todos os anos. Então, vai ficar a dica e vai acompanhando. O terceiro dia tá começando. Vamos fazer um rolê e depois a gente vai voltando pra casa. Mas vai ser chave demais. Já carregamos tudo de lá pra cá. Depois da cerca pra cá. E agora a missão. Colocar isso tudo. Aqui dentro, né? Tante coisa. Aí também, né? Parece um... Uma gruta isso aqui. Vai dar certo. Chegamos aqui. Fazer mais uma trilhazinha. Essa é fácil. Acho que é 15 minutos. 20 minutos. É uma cascata. Uma cachoeira. Cipá. Bora ver. Preparado pro segundo dia de trilha? Uh! Não, sim. Não? Mudou sim. Calabão. Quanto tempo? Acho que daqui 10 minutos já estamos chegando. 10 minutos? 15 minutos total. 20, na verdade. 20. Qual que é a sua expectativa? Minha expectativa é que chegue logo. Porque eu quero pular na água. Boa. E você, Matheus, qual que é a expectativa sobre a cascata aí? Entrar na água pra sentir cada trilha. Então essa é a sua expectativa. Continuamos então. Matheus falou um pouco pra dentro que tá com rinite. Chegamos. Não vai dar pra mostrar tão bem. Mas é só a piscina. Aí tem a cascata que depois eu mostro ali do lado direito. Chave. Bem cheio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos começando a voltar pra casa. Estava naquela cascata incrível. A gente tá fazendo um caminho de 6km, 10km pra outra cascata. Eu acho que a gente vai comer lá. E de lá a gente vai sair de volta pra Lisboa mesmo. Chave. Vamos lá. Almocinho. Suave. Lanchinho, né? Olha a vista. Olha a vista. Olha a vista e a praza aqui, ó. Olha os a praza. A gente parou, faltou uma hora pra chegar A gente parou no posto aqui, eu queria mijar Mano, que viagem chave Tem que aproveitar todo segundo da vida Que lugar foda Chegamos E aí, integrante Marcia, o que você acha da viagem? Nossa, surreal Surreal Curtiu? Nossa, um lugar louco, né? Incrível, né? Eu amei a entrar naquele... Como é que chama? Gruta? Na cascata hoje? Não, naquela que a gente entrou no Stranger Things É, pode falar que é uma gruta, um portal Numa barragem, então bate aí Foi muito chave, gratidão Valeu demais, é nóis, Marcia E aí, Matheus, agora eu queria o seu feedback aqui Como foi a viagem? Cara, foi uma das viagens que mais limpar Que chave Corrinho, o lugar curtiu? A natureza? Nossa Se descesse pra dar 10 estrelas Eu já tinha dado 10 estrelas Chave, chave Valeu então, hein? Tão junto E você, Choro? O que você achou da viagem? Foi chave, hein? Só natureza e... Libertação Chave O verdade cantou Valeu O lugar? Nossa, o lugar é incrível Paradisíaco É um dos mais loucos que eu já fui Chave Então é isso Pra mim também Acho que até ficou difícil Expressar o quanto foi foda O quanto o lugar é insano, sabe? O quanto a natureza é perfeita E, pô, a gente... Ao mesmo tempo que o mundo é pequeno Tem que conhecer todos os cantos Assim, pô, o Gerezmeiro Dá pra gente voltar várias vezes E conhecer por ali Porque tem muita coisa E já até vou deixar uma dica O lugar que a gente ficou no camping Chama Gerezme Park E recomendo, velho O Seu Zé lá, ó Dono lá, nossa Tratou a gente super bem Deu várias dicas de trilho Então, chave no lugar, hein? Recomendo mesmo Acho que a próxima vez Talvez é voltamos lá Porque tem lugares diferentes Pra explorar E, se você gostou Desse tipo de vídeo Já deixa o seu like aí E deixa o seu comentário falando Se você quer ver Mais vlog aqui no canal Bem assim, 100% natural Que as pessoas dão descarga Enquanto você tá gravando vlog Porque é assim que a gente é, entendeu? Até parei Ela soltou um pouco Ela soltou o dedo Da descarganja E ia apertar 100% Tá vendo? É isso É isso que a gente quer trazer aqui Vlog assim É nóis, pessoal Então, aproveita como você pode Onde você tá E vai pra um corguinho aí, ó Vai pra uma lagoa Vai na cachoeira E bora viver Gratidão, hein? Tamo junto Se você ainda não deixou o like nesse vlog Pelo amor de Deus, né? Olha essa natureza Deixa o seu like aí Tamo junto E aí E aí